Bota, 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 bota na pipaquinha, véi Coquinha, princesa da putaria Bota, 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 vai Bota, bota, bota Bota, bota Que que é isso, cara? Vai, cunhado, bota, bota Cadê minha irmã? A sua irmã manda me te buscar Vitila Será que essa pipoquinha é isso tudo mesmo? Ai, calica Por que você tá escutando essas músicas? Você não pode escutar essas músicas não, cara Tirou? Você veio atrás de mim pra quê? Mesmo pra encher o saco, né? Ah tá, conseguiu que você queria Eu vou contar pra sua irmã E sabe o que eu vou fazer? Vou contar pra ela que você demorou pra ir me buscar Agora eu quero ver ferrou pros dois E aí, vai falar mesmo, pô? É melhor não, né? É melhor cada um na sua Ah, pois Toca aqui, cunhado Você, cunhado, é o mais babo do cenário Você é o cala, pô É isso, pô Pode deixar que eu te perguntei Eu demorei? Eu demorei? Eu demorei? Foi rapidinho, pô Ai, bota Bota o bigode no Tchá, tchá Segura a malevolência aqui, ó Eu escutei pipoquinha, cunhado? Não, eu tava escutando É pom, 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 pom de queijo Pom, 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 pom É isso aí Agora os dois saem vivos Porque se ela pegar nós Ai, o cheiro da gata Esquece, a mãe tá estourada Demolada Ai, carica Bola, cunhada Bora, bora Bola, cunhada Bola, cunhada Mas você não pode escutar essas músicas não, cara E nem você pode demolar vir me buscar Na verdade, eu nem demorei, né? Vambora E nem eu escutei pipoquinha, pô Verdade Pipoquinha, rainha O resto é nadinha, pô Nadinha Ai, ai, ai